Tiago Brava, o Violão, uma Catuaba e o Jorge Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Vai Jorge Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Aê! Valeu, Jorge! Valeu, cara! Agora foi, papai! O que você fez com a Dona Maria? E deixa eu namorar a sua filha, Dona Maria! Fala comigo! Jorge e Tiago Brava! É nóis! Valeu, papai! Obrigado! E aí Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Assim ó Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso do remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invadi Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Bonito, Jorge Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invadi Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Preciso de um remédio que cure essa saudade Diminua a dor que no meu peito invadi Que me cura ou me ajude a esquecer A esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Seus efeitos São os efeitos Moleque é demais viu Talento como poucos Palma da mão Vem, 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 vem E numa dessas aventuras sair por aí Meu coração não quer mais voltar Esqueceu o caminho de casa Pode ser que eu me arrependa hoje ou amanhã Mas eu prefiro arriscar Do que continuar nessa farsa Tá difícil acordar E não ter mais amor pra te dar Eu te juro não quis magoar A gente se vê por aí Só preciso de um tempo pra mim Deixa, deixa eu voar Deixa da saudade Se for de verdade Se for de verdade O coração vai reclamar Deixa eu voar Vou aí também Nesse vai e vem A gente pode se encontrar Chama pra voar com a gente Tá difícil acordar E não tem mais amor pra te dar Me desculpa, eu não quis magoar A gente se vê por aí Só preciso de um tempo pra mim Deixa, deixa eu voar Deixa da saudade Se for de verdade O coração vai reclamar Deixa eu voar Vou aí também E se vai e vem A gente pode se encontrar Deixa, deixa eu voar Deixa eu voar E deixa da saudade Se for de verdade O coração vai reclamar Deixa eu voar Vou aí também Nesse vai e vem A gente pode se encontrar Deixa eu voar Nesse vai e vem A gente pode se encontrar Pode se encontrar Que delícia Jorge Henrique Rodrigo Obrigado Você não sabe nada E não há nada pra saber Não fica se escondendo Porque eu sempre vou te achar Aonde quer que eu vá Eu sei vai ser você Você não fala nada E nem precisa me explicar Não fica procurando O que eu tenho pra mostrar Só deixa acontecer Não vai se arrepender Eu sinto falta do seu cheiro Eu quero te ver aqui Amanheceu e quer saber Ainda não dormi Seu medo insiste em afastar Meu sentimento Eu conto a Deus Eu conto a Deus Pedindo a Deus Pra amenizar o sofrimento Trazer de volta Seus defeitos são perfeitos Pra que você Pra que você entenda o quanto Eu te quero Saiba Saiba Lembra da sua voz Saiba Saiba que ainda te espero Saiba que ainda espero Ainda te espero Ainda te espero Ainda te espero Ainda te espero Eu conto até dez 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 pra seis da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo O cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões Pra não me perdoar Mais um sábio pouco Senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer Na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira E amar direito Já faz mais de um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer Na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me dá valor Fala, goiânia Tentão, né? 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 Dez pra seis da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo O cheiro de outra pessoa Aqui não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas você ama um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira Viver na carência não vira Me amar direito já faz mais um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua, a culpa é sua E não me dá valor Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira Viver na carência não vira Me amar direito já faz mais um mês E a gente não faz amor Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua, a culpa é sua E não me dá valor E não me dá valor Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Com você, Jorge e Matheus E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e quero também ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Valeu, Gustavinho! Como pode, chegou em pouco tempo suave como o vento me deixou assim Como pode, mais veloz com o pensamento dominou meu sentimento fez parte de mim Mas seus pensamentos são maus Você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer Quero viver, arrumar outro pra envenenar Como uma velha pousa numa flor Mansa você chegou me dando amor Como uma velha ferrou meu coração Deixou saudades e o veneno da paixão Chega pra cá, Jorge e Matheus Simbora cantar esse modão junto, João Bosco e Vinícius Como pode, chegou em pouco tempo suave como o vento me deixou assim Como pode, mais veloz com o pensamento dominou meu sentimento fez parte de mim Mas seus pensamentos são maus Você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer Quero viver, arrumar outro pra envenenar Como uma velha pousa numa flor Mansa você chegou me dando amor Como uma velha ferrou meu coração Deixou saudades e o veneno da paixão Como uma velha pousa numa flor Mansa você chegou me dando amor Como uma velha ferrou meu coração Deixou saudades e o veneno da paixão Deixou saudades e o veneno da paixão Como pode, Jorge e Matheus Como pode, João Bosco e Vinícius Sentimento dividido no tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar Sinto no ar que respiro seu cheiro E prefiro não lembrar você Ficou marca evidente Que vive presente no meu coração Por caminho diferente O amor entre a gente não teve razão Mas já chega se não dá Desculpe, amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida Liga a saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida Vou sumir da sua vida Única saída é ter que esquecer Você 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 Envolvem o meu corpo Então fecha os olhos Estremece o coração Quando sinto o seu cheiro Se espalhar em mim Nem sei explicar como Teu corpo me afeta Te vejo dançando Teu sangue acelera Acelera E quando o seu olhar Me paralisa Sempre com as palavras E assisto você me invadir Você me invadir Eu suspiro e todo o meu corpo se abala Os olhos não piscam Eu perco a fala Toca a sua boca em mim E me perco Quase fico louca E tenho medo só de pensar Entro em desespero Só de pensar Vem te perder Eu não quero nem pensar Se eu perco a amizade desses dois Chega pra cá E quando o seu olhar me paralisa Eu perco a amizade Eu perco a amizade dos dois E me perco a amizade dos dois Eu perco a amizade dos dois Eu perco a amizade dos dois E me perco a amizade dos dois Eu perco a amizade dos dois Quase fico louca Minha resposta é sim Pra onde você quiser me levar Eu deixo tudo aqui Porque tudo sem você não é nada Me leva na mala Me bota no colo O que eu não posso é ficar sem você Eu te adoro Sem te não ser E viver Me leve aonde você for Carregue nos seus braços Pra eu não perder Nenhum dos seus abraços Pra tocar seus lábios Posso ser batom Seu subconsciente Como sonho bom E se achar que desse jeito Eu ocupe espaço Que tal posso ser Salto do seu sapato Ou marca passo Seja a solução Pra ficar colado no seu coração E pra cantar comigo Jorge Mateus Vai, Chiquito! Minha resposta é sim Pra onde você quiser me levar Eu deixo tudo aqui Porque tudo sem você não é nada Me leva na mala Me bota no colo O que eu não posso é ficar sem você Eu te adoro Sem tirão, sem viver Me leve aonde você for Carregue nos seus braços Pra eu não perder Nenhum dos seus abraços Pra tocar seus lábios Posso ser batom Seu subconsciente Como um sonho bom E se achar que se achar E se achar que desse jeito Eu ocupo espaço Então posso ser Salto do seu sapato Ou marca passo Seja a solução Pra eu ficar colado no seu coração Me leve aonde você for Carregue nos seus braços Eu não perder Nenhum dos seus abraços Pra tocar seus lábios Pra tocar seus lábios Posso ser batom Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Noi Logo que o sol se pôs Já apaixonei Num beijo Você falou posso Eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão De queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manha flor Só quero ir se você for E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo No seu abraço E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo No seu abraço Vem pra cá Vem pra cá Jorte e Matheus Bom demais, GD Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Noi Logo que o sol se pôs Já apaixonei Num beijo Você falou posso Você falou posso Eu deixo Quando eu vi Já era cedo Cafézinho, pão De queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manha flor Só quero ir se você for E quando notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui bolsa logo No seu abraço Abraço O teu abraço Sucesso Jack Matheus, GD Abraço, GD Valeu, Gabriel Tini Amor de verdade Sente saudade É livre pra quando quiser voltar Se o passarinho voou Observe ele voar De repente vai bater saudade Vai sentir sua falta E vai querer voltar Se o passarinho voou Observe ele voar De repente vai bater saudade Vai sentir sua falta E vai querer voltar Como dois e dois são quatro Felicidade quer anonimato Já que só é jardim Quando tem flores Lua cheia e serenata Só a noite Tudo nessa vida se completa Tô afim de um beijo escondido Larga tudo e foge comigo Tá friozinho, gostoso lá fora Boa pra minha gaiola É treto no tapete bem simples Mas garanto amor sem limite Funcionando o fredo na tiflice Flash daqui no dia seguinte Tô afim de um beijo escondido Larga tudo e faça comigo Dá um friozinho Boa pra minha gaiola Pro meu prazer Eu queria convidar Pra cantar comigo Faz barulho aí Se o passarinho voou Se o passarinho voou Observe ele voar De repente vai bater saudade Vai sentir sua falta e vai querer voltar Se o passarinho voou Observe ele voar De repente vai bater saudade Vai sentir sua falta e vai querer voltar Voar Toma o dois e dois são quatro Felicidade quero anonimato Jardim só é jardim quando tem flores Lua cheia e serenata só a noite Tudo nessa vida se completa Tô afim de um beijo escondido Larga tudo e faça comigo Dá um friozinho gostoso lá fora Boa pra minha gaiola O edredor no tapete bem simples Flashback no dia seguinte Tô afim de um beijo escondido Larga tudo e faça comigo Dá um friozinho gostoso lá fora Boa pra minha gaiola O edredor no tapete bem simples Mas garanto o amor sem limite Nos amando vendo Netflix Flashback no dia Vão pra cima, canta e vem, vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh É, mais um Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bate palma É Jorge Matheus Obrigado, Sambalão Obrigado Que legal, cara Muito legal, viu, cara Muito legal, viu, cara Pela janela do meu quarto Eu vi o seu olhar E saí pra te encontrar Mas você não estava lá Eu vi a lua e pensei que o brilho era você Se eu enlouquecer a culpa é sua Se eu enlouquecer a culpa é sua Sem você Sem você Sem você magia alguma pode me ajudar Sem você confundo a lua com a luz do seu olhar Sem você magia alguma pode me ajudar Vou ficar aqui na rua Até você voltar pra mim Eu vi a lua e pensei que o brilho era você Se eu enlouquecer a culpa é sua Se eu enlouquecer a culpa é sua Sem você magia alguma pode me ajudar Sem você compundo a lua com a luz do seu olhar Sem você magia alguma pode me ajudar Sem você magia alguma pode me ajudar Sem você confundo a lua com a luz do seu olhar Sem você magia alguma pode me ajudar Sem você magia alguma pode me ajudar Vou ficar aqui na rua até você voltar pra mim E toda vez você vai voltar assim E eu te pego no colo E aqueles planos de viver sem mim Já era escorreu pelos olhos Coça os seus sonhos pra mim Apago sua tristeza, te faço sorrir Sou curador de lágrimas Te alivio o corpo e a alma Não tem problema Não tem problema eu ser o seu dilema Sempre vale a pena Noite de paixão Além de tudo Além de tudo a vida é tão pequena Eu já sei o seu coração Eu já sei todo o esquema do seu coração Sou curador de lágrimas Te alivio o corpo e a alma E toda vez você vai voltar aqui E eu te pego no colo E eu te pego no colo E os seus planos de viver sem Já era escorrer Já era escorreu pelos olhos Já era escorreu pelos olhos Além de tudo Além de tudo a vida é tão pequena E eu já sei todo o esquema do seu coração Não tem problema eu ser o seu dilema Sempre vale a pena Noite de paixão Além de tudo a vida é tão pequena E eu já era escorreu E eu já sei todo o esquema do seu coração Sou curador de lágrimas Te alivio o corpo e a alma Sou curador de lágrimas Te alivio o corpo e a alma Sou curador de lágrimas Sou curador de lágrimas Muito obrigado Fred Leão Sucesso Fred Leão Ei papai Se põe Que tal a gente conversar Para de brigar Você me ama Eu te amo Faz assim não Todo dia a discussão Faz mal pro coração Que tal hoje a briga Terminar no meu colchão Tô tirando a minha roupa Beijando seu pão Tô aqui Daquele jeitinho Se você quiser Vai lê você Vai Tá com raibinha Chegar de portal e pirar dos beijinhos Tá junto Tá com raibinha Feche os olhos Cala a boca Vou te fazer esquecer Tá com raibinha Feche os olhos Cala a boca Eu vou te dar Tá com raibinha Feche os olhos Eu vou te dar Tô com raibinha Feche os olhos E todo dia a discussão faz mal pro coração Que tal hoje a briga terminar no meu colchão Tô tirando a minha roupa, eu pego no teu pescoço Daquele jeitinho Eu quero o teu corpo inteiro, vai ser perfeito Se você quiser, olha você Tá com raivinha B Fecha os olhos, cala a boca, eu vou te fazer Esquecer tá com raivinha B Fecha os olhos, cala a boca, eu vou te fazer Esquecer tá com raivinha B Não era Rodrigues de Trolândia, beijo Tá com raivinha B Alô, Júlia, brinda de Catunda, Ceará Esse é o melhor repertório do Brasil É do Brasil Tô tirando a minha roupa, eu vou te fazer Esquecer tá com raivinha B Legenda por Sônia Ruberti